Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, venho aqui hoje ensinar uma super simpatia. Essa simpatia é pra você fazer a pessoa que você gosta sentir saudade de você. Essa pessoa vai ficar louco ou louca pensando em você, desejando estar com você, tá? É um ritual simples, é uma simpatia simples, tá? É uma simpatia da lei da atração. Funciona, gente? Muita gente já conseguiu os objetivos com essa simpatia. Essa simpatia vai fazer a pessoa ficar pensando em você, ficar te desejando, ficar querendo te encontrar, ficar querendo entrar em contato com você. É uma simpatia simples. O que você vai precisar? Uma caneta da cor azul. Tem que ser caneta da cor azul. Eu já vou falar tudo que vai ser preciso e como você pode fazer, tá? Uma caneta da cor azul, você vai precisar da sua mão esquerda ou a mão direita, mas eu prefiro fazer com a mão esquerda a mão do coração, tá? Essa simpatia pode ser feita em qualquer dia, qualquer data, qualquer hora, basta você ter fé, tá? Você pode fazer essa simpatia. Você faça essa simpatia de preferência quando você estiver vibrando uma boa energia, quando você estiver mais confiante, tá? Vamos lá. Você vai precisar da sua mão esquerda ou direita, como eu falei. Você vai escrever o nome da pessoa na sua mão. Pode ser o nome todo, o apelido, pode ser o nome todo com a data de nascimento, o que você tiver dessa pessoa. Portanto, quando você estiver escrevendo o nome dessa pessoa, você tem que ficar vibrando a energia, pensando na pessoa, tá? E o que é que você vai fazer? No momento que você estiver escrevendo o nome dessa pessoa, você vai falar o que eu vou te ensinar agora. Força do universo. Aí você vai... já está escrito o nome da pessoa, com a data de nascimento, ou só o nome da pessoa, ou só o apelido. Você vai fechar a sua mão, bem forte, mentalizando a pessoa. E você vai falar o seguinte, força universal, faça... aí você aperta muito forte a sua mão. Faça apertar a minha falta no coração de fulano. Você vai falar o nome da pessoa que você escreveu, o nome dela na sua mão. Que a saudade seja insuportável. Que faça ele, a pessoa, ou ela, né? A pessoa que você escreveu, querer me procurar por não suportar a dor no peito. Faça isso, gente. Você vai repetir sete vezes isso, tá? Que eu estou te pedindo pra repetir. Vou deixar escrito no comentário desse vídeo. Depois que você fizer isso, falar isso, tá? Você vai no ar livre, tá? No quintal, com a mão fechada. Você vai na sua varanda, onde for. Você vai abrir a mão da forma que eu estou fazendo aqui. Assim. E vai falar, vai assoprar nove vezes, tá? Pensando na pessoa. Você vai assoprar nove vezes. Nove vezes pensando na pessoa, tá? Mas tem que ser ao ar livre, ok? Feito isso, você vai escrever nos comentários desse vídeo. Está feito, está sacramentado. Nove vezes. Por que escrever? Porque quando você escreve, você está vibrando a energia do acontecimento. Faça isso. Muita gente está fazendo. Muita gente já teve resultado no meu outro canal, através dessa simpatia simples, tá, gente? Deixe-me responder mais algumas perguntas, que vocês vão perguntar com toda certeza. Depois que fizer o ritual, quando você pode fazer de novo? Todas as vezes que você sentir necessário. Eu, particularmente, eu sempre indico fazer uma vez por semana. Funciona muito, tá? Posso lavar a mão depois que acabar o ritual? Pode lavar a mão. Posso usar outra caneta? Não, tem que ser da cor azul. Posso fazer para mais de uma pessoa? Pode fazer para mais de uma pessoa. Uma de cada vez, tá? Igor, em quanto tempo costuma funcionar? Geralmente, dependendo da pessoa, em até um mês. Muitas inscritas do canal conseguem com uma semana, dois dias. Aí depende da sua fé. A lei da atração funciona. Não esquece de fazer e depois comentar o que eu pedi para você falar. Eu vou deixar a descrição do que você vai falar no vídeo, tá? Você pode passar a limpo ou fazer olhando o vídeo também, tá, gente? É simples, é fácil e é muito poderosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Um beijo no coração de todos.